A Organização Mundial da Saúde fez um alerta nesta terça-feira. Os Estados Unidos podem ultrapassar em breve a Europa e se tornar o epicentro da pandemia de covid-19. De acordo com o último relatório diário da OMS, em 24 horas, o país viu os números de pessoas contaminadas e de mortes dobrarem para um total de 31.573 infectados e 402 óbitos. No mesmo intervalo, a Europa registrou 20.131 novos casos e 1.318 mortes. Ao todo, são 171.424 doentes e 8.743 mortos na nação europeia. A pandemia eclodiu em dezembro na China, antes de se espalhar para a Europa, agora o continente mais afetado. A aceleração da doença nos Estados Unidos pode ser explicada por uma melhor triagem. Ela também reflete a alta taxa de transmissão antes da implementação de medidas de contenção mais rigorosas.